Boa tarde pessoal, também de novo aí, hoje dia 5 de setembro de 2014, 16 horas e 28 minutos, sexta-feira, BR-153, chegando em Itumbiara, sentido sul, a temperatura de 28 graus, calor, tá um dia bonito, tranquilo, bom para viajar, não tem muito movimento, tá sossegado, tranquilo, vamos retornando aí para a sede da minha empresa, que são x2pi do Paraná, retornando vazio, vamos fazer o mesmo caminho que eu vim, passar por São José do Rio Preto, Marilha, Ruinhos, Joaquim Távora, Carlópolis, saí lá em Ponta Grossa, e daí São José dos Pinhais, já passou a minha dor de cabeça, estou meio advirando ali, já deu tudo certo, era só um mal estar, alguma coisa assim, aí na frente já começa a ir em Itumbiara, Goiás, aí ó, rastreadora avisa, passou de 80, ele dá esse toque aí de excesso de velocidade, isso aí é uma segurança que tem no rastreamento, né, ele controla a velocidade, às vezes você vai dar uma ultrapassada aí, você precisa dar um pouquinho mais de velocidade aí, ele já dá esse aviso aí, mas é normal isso aí, não tem nenhum problema contra isso não, normalmente você tem que dar uma esticada, às vezes para fazer uma ultrapassada, a gente dá esse aviso aí, aí pronto, a ultrapassada retorna a velocidade estabelecida, tá tranquilo, passando aqui pelo posto bacana, é bom para por aí, para pernuitar aí, tem wi-fi, o restaurante é bom, a lanchonete tem que ser desejável, o restaurante vai bem, mas a parte da lanchonete é boa não, um pátio grande, um pátio de terra aqui, tem um pátio assaltado lá, não cobra estacionamento, não cobra banho, é sossegado, não tem aquela noiarada, aquelas tranqueiras lá, prostituta, não tem nada a modo aí, não tem, é bem tranquilo para pernuitar aí, se estiver passando aí por Itumbiara aí, a BR-153 aí, eu recomendo aí, pode pernoitar aí, que é tranquilo aí, a parada aí é bem boa, o banheiro bem limpinho, desorganizadinho, bem arrumadinho ali, tranquilo, fica aí o registro então galera, vamos ver se passamos no final de semana em casa, o feriado pelo menos, dá uma esticadinha a mais aí, que para ir embora tem que render viagem né, então, quero ver se amanhã de tarde, nesse horário aí, eu esteja lá em Curitiba mais ou menos, dentro da, dos limites, tanto da rodovia quanto da, do limite físico do corpo, para ver se é amanhã de tarde, estamos em casa né, passar uma carninha, tomar uma cervejinha, e curtir, achei que ia carregar novamente São Paulo, mas acabei de falar com o gato ali, disse que não, que é para descer direto para Curitiba, então, vamos embora, fica aí o registro pessoal, abraço, mais um videozinho aí, para curtir aí, vamos ver, para vocês verem como é que está o tempo para cá, tranquilo, tranquilo, olha, até isso, fica o registro aí,